A Morte do Doutor Estranho 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 É isso e mais forte ainda porque Os taíns que foram produzidos Para a Morte do Doutor Estranho Estão todos dentro Desses dois encadernados Foram taíns específicos E não mensais Histórias e arcos dentro de mensais Então, bem O que a gente tem aqui são cinco edições Da Morte do Doutor Estranho Mais alguns Tem os especiais dos Vingadores Da Academia do Estranho Que aí é um título muito mais Ligado ao personagem Depois tem a White Fox Na Raposa Branca Fácil né Essa tradução O Blade Os X-Men E o Cavaleiro Negro E a Elsa Bloodstone Nessas histórias Bem, o que eu posso dizer Eu estou gostando muito De acompanhar o Doutor Estranho Acho que desde Desde que ele ganhou um título próprio Uma revista própria aqui no Brasil Que foi, acho que Logo depois das Guerras Secretas 2016, mais ou menos E ele começa com histórias mensais Depois vai para Encadernados E agora Ultimamente ele estava sem título O único título que tinha É a Academia dos Não é a Academia dos Jovens Vingadores É a Academia do Estranho Que são de vários magos E que eu falei só sobre o primeiro volume Porque não me pegou Na verdade é um título que não foi feito Ele tem um público específico E eu já estou velha demais Para esse público Então não era para mim Não estava curtindo Eu tenho que fazer seleção Veio em capa dura Caro para caramba Então eu não estou acompanhando Mas o Doutor Estranho especificamente Ele encerrou a sua fase Já faz um tempo E agora ele só está fazendo Essas participações Até a morte do Doutor Estranho Que vai gerar um título próprio O que é até bizarro isso A morte do personagem Vai gerar um título novo Que é o que está acontecendo Nos Estados Unidos Inclusive com outro personagem Não é o Stephen Strange Como o grande mago supremo E a gente vai acompanhar aqui Não é um spoiler Fala isso Até porque O que a gente vai ler É a morte Do Doutor Estranho O que acontece é que Bem, ele tem um ótimo dia Obviamente Se tudo começa bem Tudo vai ser ruim No decorrer da história E aí o Doutor Estranho Tem um dia comum Onde ele divide o espaço Como médico Cirurgião Como mago supremo Como super herói E um belo No final desse dia Alguém aparece Alguém que ele conhece E o assassino Sendo bem Resumindo bastante A história Da morte do Doutor Estranho O que acontece O que a gente vai ver Principalmente Nessa segunda parte Quando o Doutor Estranho Reúne Os principais Magos supremos Do multiverso Ou do multiverso Mágico É uma história Da Agatha Christie Vamos juntar Todo mundo numa sala Um deles é o assassino E vamos Desenvolver Através da narrativa Ou do diálogo Quem é O assassino Da vez De uma forma Bastante simples A Agatha Christie É muito mais Muito melhor O texto Até mesmo Outras obras Que vieram a partir dela Até nos quadrinhos Essa aqui é uma coisa Bem simples Mas que vai remeter a isso Outra coisa que acontece Nas edições 2 e 3 Principalmente Da morte do Doutor Estranho É que com a morte dele A camada O escudo protetor Mágico Que impedia Essa mudança De realidade Essas realidades mágicas Invadissem a terra Esses demônios Criaturas fantásticas Invadissem a terra Isso aí foi destruído Então Essas duas edições A edição 2 e 3 Principalmente Da minissérie Vai mostrar A vinda Dessa De Três entidades São três mães Que gostam De Comer magia E a sua E o seu filho Indo Destruir a magia toda Eles estão caçando magia E essas criaturas Fantásticas Que estavam ocorrendo Alguma coisa Nessas outras realidades A gente sabe Apenas Por breves Menções Elas já estavam Essas mães Já estavam caçando Seres mágicos Então tudo acaba Convergindo Para a terra Afinal A gente tem vários Super heróis Mutantes Seres super poderosos Que podem ajudar Ou mediar Essa Evitar que mortes Ocorram Mesmo que sejam Essas criaturas mágicas Que sempre querem Dominar O nosso mundo Então ao longo Dessas Dessas edições A gente vai acompanhar Justamente isso A morte O Doutor Estranho morre Aí ele volta Assim que ele morre Ele volta Como um recorte No tempo O Stephen Strand Logo no começo De carreira Ele faz um recorte De uma semana Tira uma semana Da vida dele E deixa em stand-by Para que quando ele morresse Essa entidade voltasse Quando ela volta Sem memória nenhuma Do que aconteceu depois Afinal Ela só tem a memória E a soberba Do início de carreira Do Doutor Estranho Ela vem para cá E tenta resolver A situação Ela que vai investigar Num estilo Muito mais Sherlock Holmes Do que Hércules Poirot Até pela característica Do personagem Mas ele vai se desenvolver As edições Aí ao longo Dessas cinco edições A primeira edição Tem a morte A segunda A terceira edição Vai focar principalmente Nessa Nessa história Que essa camada Protetora caiu E a terra Está sendo invadida Está sendo invadida Por criaturas Que querem destruir tudo E por criaturas Que também normalmente Querem destruir tudo Mas agora buscam proteção Buscam asilo E as edições Cinco e seis Quatro e cinco Finalmente Volta Para essa história De Agatha Christie Vamos ver Colocar todo mundo Numa sala E descobrir quem que é O grande O assassino Por trás disso tudo Nesse caso Os Thaïns Eles serviram muito bem Para desenvolver Esses Outros cenários O que aconteceu Por fora O que aconteceu Em todas as partes Da terra Que está sofrendo invasão Então Nesse formato Eu gostei Eu achei bem Bem interessante Ela é Como eu disse Contida Só nas edições Só em especiais Voltados Para ela Para a revista Especificamente Mas enfim Nessa primeira Edição A gente tem uma história Bem legal Que eu achei Interessante Dos Vingadores Enfrentando O Sitorak E alguns Demônios envolvendo Sitorak A edição Que a gente vai Para a escola Do Doutor Estranho Tem desenvolvimento Mais mágico Também É interessante Acho que o mais legal Desses Thaïns É que eles situam Um leitor Que não está Acompanhando tudo No momento Daqueles personagens E que Bem, você nem precisa Acompanhar tudo As edições Os primeiros Thaïns Que estão No primeiro volume Eu gostei No segundo volume Eles começam a Ser tão acessório Que achei desnecessário O primeiro Eu achei legal Da Raposa Branca Principalmente Por desenvolver Um cenário Do Oriente Dos heróis do Oriente Que a gente Mal conhece Eles existem Eles já tem títulos Mas os agentes Da Atlas Não são publicados Aqui no Brasil Foram pulados Mesmo Também não são títulos Não é um título Muito bom Mas ainda assim É um todo O resto do mundo Que eu queria Saber mais E essa história Ela desenvolve Principalmente Os A origem De dois personagens Em seguida A gente tem A do Blade Que é legal Por fazer a referência Ao cenário A história clássica Do Doutor Estranho Versus o Drácula Que eu até comentei Aqui no canal Faz pouco tempo Que foi publicado Pela Panini Mas se ela não existisse É uma das mais Mais fraquinhas De todas Outra fraca também É dos X-Men E do Cavaleiro Negro Os X-Men Aqui são Minions Eles estão Para bater E para apanhar Mas a arte É bem interessante E o desenvolvimento Do Cavaleiro Negro Também é legal Ele está dividindo O corpo Com a filha dele O corpo não Na verdade O domínio Da espada de Ébano Então Isso eu gostei De saber Na verdade O que está acontecendo Mas a história Podia ser Pulada Muito fácil E o último O último está ainda A Elsa Bloodstone Que também é uma história Bastante contida Dentro dela Dentro do desenvolvimento Da personagem Que praticamente Acho que volta Agora Por causa Do universo Cinemático Da Marvel Mas também É uma história Que poderia ser Limada No geral O Doutor Estranho A morte do Doutor Estranho Podia ser publicada Em dois volumes mesmo Um com a série principal E outro com os Taíns O problema é que os Taíns Ninguém ia comprar Enfim Esse foi a morte do Doutor Estranho Ele tem um encerramento Bem interessante Que aponta Para uma nova Para uma nova fase Que já está sendo publicada Nos Estados Unidos Estão falando bem Dessa fase Eu espero Que ela seja publicada Em breve aqui no Brasil E que gostei Achei divertida A história Eu gostei Também desse De ler Um arco Uma saga Nesse formato Fechada Nela mesmo Claro que Outras mensagens Como eu já disse Vai fazer alguma referência Mas elas são Muito mais acessórios Do que a própria Do que esses Taíns E tal Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo Comentem se vocês gostam Doutor Estranho Estão acompanhando Gostaram da morte dele Ou não A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Também tem O arroba Presta o gá Onde fala sobre filmes E séries Quase todos os dias Com resenha nova Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E são episódios atemporais Então procura o Spotify No Anchorage Ou qualquer outro agregador De áudio também E tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon A gente dá muito canal A morte do Doutor Estranho Que vocês encontram por lá Normalmente até por 15, 20% de desconto Então acho que vale a pena Procurem lá E a gente se vê No próximo episódio então Valeu E até mais E bons quadrinhos